A sexta rodada da fase da Liga da UEFA Champions League masculina e a quinta rodada da fase de grupos do torneio feminino acontecem na próxima semana e a TNT Sports apresenta a cobertura completa das partidas. A plataforma de streaming Max transmite os confrontos ao vivo e sem custo adicional aos assinantes. Os canais TNT e Space exibem jogos selecionados. Na terça-feira, dia 10 de dezembro, às 14h45, começam os duelos que abrem a sexta rodada da UCL masculina. O Gironi encara o Liverpool, e o Dinamo Zagreb joga contra o Celtic. Já a partir das 16h45, a Atalanta recebe o Real Madrid, o Shakhtar Donetsk encara o Bayern, o Leverkusen duela contra a Inter, Salzburg e PSG se enfrentam, o Leipzig recebe o Aston Villa, o Bruges mede forças contra o Sporting e o Brecht atua contra o PSV. Na quarta-feira, 11h, no primeiro horário, outras duas partidas, Atlético de Madrid contra Slovan Bratislava, e Lille contra Sturgrás. Um pouco mais tarde, às 16h45, o Borussia encara o Barcelona, o Arsenal recebe o Mônaco, a Juventus joga contra o Manchester City, Milan e Estrela Vermelha medem forças, o Benfica encara o Bolonha e o Feyenoord enfrenta o Sparta Praga. Fechando a sexta rodada da fase de liga da competição continental, o Stuttgart duela contra o Young Boys. Pela UEFA Champions League feminina, na quarta-feira, dia 11 de dezembro, o Galatasar enfrenta o Lyon, a partir das 14h30, com transmissão da Max. Já na quinta-feira, dia 12, às 16h45, a plataforma de streaming exibe o confronto entre o Marbe e Barcelona. Confira a agenda da sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League masculina. Terça-feira, 10 a 12. 13h30, pré-jogo, o TNT e Max. 14h45, Girona x Liverpool, o TNT e Max. 14h45, Dinamo Zagreb x Celtic, em Space e Max. 16h45, Atalanta x Real Madrid, o TNT e Max. 16h45, Shakhtar x Bayern, um Space e Max. 16h45, Leverkusen x Inter, um Max. 16h45, Salzburg x PSG, um Max. 16h45, Leipzig x Aston Villa, um Max. 16h45, Bruges x Sporting, um Max. 16h45, Brecht x PSV, um Max. 19h, Melhor da Liga, um TNT e Max. 19h45, Último Lance, um TNT e Max. 20h45, Encerramento. Quarta-feira, 11 a 12. 13h30, pré-jogo, o TNT e Max. 14h45, Atlético de Madrid x Slovan, Bratislava, um TNT e Max. 14h45, Lille x Turgraz, um Space e Max. 16h45, Borussia x Barcelona, um TNT e Max. 16h45, Arsenal x Mônaco, um Space e Max. 16h45, Juventus x Manchester City, um Max. 16h45, Milan x Estrela Vermelha, um Max. 16h45, Benfica x Bolonha, um Max. 16h45, Feyenoord x Sparta Praga, um Max. 16h45, Stuttgart x Young Boys, um Max. 19h, Melhor da Liga, um TNT e Max. 19h45, Último Lance, um TNT e Max. 20h45, Encerramento. Confira a agenda da quinta rodada da fase de Liga da UEFA Champions League Feminina. Quarta-feira, 11 a 12. 14h30, pré-jogo, um Max. 14h45, Galatasaray x Lyon, um Max. 16h45, Encerramento. Quinta-feira, 12 a 12. 16h45, pré-jogo, um Max. 17h, Um Marby x Barcelona, um Max. 19h, Encerramento.